Então, parámos só para beber água desde terça-feira e hoje seguimos Nada, nada, nada no bujo, foi só mesmo uma água e voltámos Uma aguinha, voltar, aí tal e agora jogamos o prolongamento deste suporte beleza com o mesmo convidado de terça-feira E quem foi o convidado de terça-feira? Se esteve meio perdido, esteve em coma Foi o Ricardo Não, mas acordou agora É porque é bom sinal Mas foi o Ricardo E portanto nós agora vamos aqui continuar um bocadinho à conversa com ele neste prolongamento Está na hora de irmos ao Patrono da Defesa o Rui Unas que traz as perguntas dos nossos patronos para o Ricardo o nosso convidado de hoje No fundo o Rui Unas é o Roi Chipolina deste podcast deste suporte beleza Quem é o Roi Chipolina? Quem é o Roi Chipolina? Como não sabes Eu sou especialista em centrais E acho também devias O Ricardo sabe quem é o Roi Chipolina Mas tu sabes quem é o Roi Chipolina? Ele era a Defesa Central De Gibraltar Da seleção de Gibraltar Muito bem 1,77m de fama Ah, agora já sei quem é 1,77m de fama Ok, já sei quem é o Roi Chipolina Exatamente Vamos lá às perguntas do Rui Unas então Vamos lá O Zebremans faz esta pergunta Ricardo, onde estão as míticas luvas do jogo Portugal versus Inglaterra de 2004? Onde é que elas estão? Onde é que elas estão, Ricardo? Escondeste Querem que eu vos mostre? Sim, claro Sim Olha que eu não faço isto muitas vezes Mostra a outra Olha, não te enganos e não ofereças essas para o passatempo Não posso, não posso, não posso E agora com este compasso de espera Enquanto aguardamos as míticas luvas de Ricardo Estamos a ver os troféus de Ricardo lá atrás e as molduras de família Exatamente Uau Ai, que maravilha Uau, quem fez esse trabalho magnífico? Ele agora não consegue ouvir, entretanto Sim Espera aí, deixa-me eu só pousar Vocês sabem? Ali está, feito por uma Uma amiga que nós tínhamos que infelizmente está a passar momentos muito difíceis Nossa Ana Matias que juntou ali ali naquele quadro está essas luvas e está espalhado pelo quadro todo frases, palavras, objetos que foram todos encontrados em dias de jogo e dito pelos portugueses que ela apanhava do ar que ela apanhou nesse jogo que ela relógios que se partiram na celebração juntou pés-pinhas e pôs-as ali coladas Uma coisa espetacular e é fantástico e eu não mostrei isto a muita gente e mostrei a voz que de facto gosto muito está aqui no meu escritório E é especial, já percebemos E as pessoas pensam pá, aquelas luvas um dia tens com uma ou dá-me ou pá, aqui pá, lá assim Não podem sair de onde estão que estão embalsamadas Aquelas luvas se fossem leiloadas, imagino Ui Vamos lá passar à segunda pergunta do Rui Onas Aqui vai a pergunta do Jorge Marques O Jorge diz que é um apaixonado por desporto Consegue ver desde Sunuk Araski ou Jogos Olímpicos ou desportos motorizados Mas ele confessa que o futebol acaba por o chatear devido a toda a novela e teatro que existe Pergunta Não acham que o árbitro não devia ter uma maior autoridade e não permitir as choradeiras ou os resmungares do costume? Para quem fez a vida toda desportos de combate há claramente muita treta Não, mas isto é uma ótima pergunta É uma ótima pergunta Sim, Ricardo Epá, eu não dizia melhor Estás de acordo com o Jorge Marques Parece que está respondido Está respondido Exato Vamos a... 100% e digo porquê porque acho que merecíamos e deveríamos ter um futebol nacional muito melhor mas nós infelizmente ou felizmente só aprendemos não temos esse efetivo não somos por exemplo ingleses nós não ouvimos ninguém a chorar nem a insultar nem a... nem bancos a levantarem-se nem toda a gente a mandar-se para o chão E há muito mais confronto quando houver da medida grossa quando for punição a sério porque de facto o árbitro devia ser devia ter a autoridade não precisa de mais precisamos é ter melhores árbitros também alguns que sejam bons e que sejam melhor ajudados hoje em dia com o VAR Muito bem Está respondido vamos à última pergunta dos patronos A Dona Badalhoca pergunta Ricardo durante uma altura falou-se muito na fruta para dormir nos miamos do futebol Clássico Alguma vez tiveste conhecimento de tais acontecimentos? De que forma o usufruir dos prazeres de Vénus em vésperas de um jogo te afetava ou não a performance? E a Dona Badalhoca manda a... A Dona Badalhoca Tomou o nome a Dona Badalhoca Como é que é Ricardo? Fruta para dormir? Uma maçã pera um iogurte frutas porque quando era para jogar a minha mulher estava em casa e eu estava no hotel em estágio não havia mais fruta Não havia fruta para ninguém Havia fruta quando eu a seguir ao jogo vinha para casa Ok Estamos esclarecidos Então não podes Sim, estamos esclarecidos Não podes falar se afetava ou não a performance Em campo Não faço Acredito Acredito que Depende da intensidade do exercício também Cientificamente está estudado pode ter pode ter alguma diminuição de estava ligada à potência a tudo não sei o quê Mas também há estudos que emocionalmente provoca reações muito mais libertadoras Ficas mais tranquilo Estão mais libertos para o esforço Sim, sim Agora cada um Toma a amecer Um cumprimento Muito bem Obrigada, Ricardo Nós vamos aproveitar o tempo de intervalo para vos mostrar o Destaque Sport TV que esta semana vai para a app Sport TV que está agora disponível em duas novas plataformas Apple TV e Android TV Verdade E para além de poderes acompanhar todos os episódios do Sport Beleza a app Sport TV dá-te golos e estatísticas em primeira mão conteúdos exclusivos dos melhores desportos e acesse aos canais Sport TV tudo no mesmo lugar Se ainda não tens descarrega já a app Sport TV É para descarregar já? É para descarregar já Não é para esperar 5 minutos Já mesmo Larga tudo o que é que está a fazer está a trabalhar não interessa vá arranjar internet e descarrega já Eu adoro que tu trates as pessoas por você És tão formal Ainda estou aqui numa relação com as pessoas um bocadinho distante Estou a começar a Não somos só nós que mantemos a distância Tu mantens a distância Com as pessoas também Para a semana já é tudo por tu Temos agora um desafio para o Ricardo para perceber se ele é melhor melhor não Se ele sabe mais de futebol ou de golfe mas com nomes que ele vai tentar descobrir se são golfistas ou se são guarda-redes Tenho aqui alguns nomes vou-te dizer os nomes está bem? E tu vais me dizer se é golfista ou guarda-redes O Roy Chipolino tenho a certeza que não é ou é? Se calhar faz golfe Exato Se calhar faz golfe e não sabes mas vamos lá Tenho aqui o primeiro nome Manuel Neuer É guarda-redes ou golfista? Esse é dos melhores guarda-redes que o mundo teve E este também é dos melhores guarda-redes que o mundo já teve Tiger Woods ou não? É mas Tiger Woods eu sou o melhor golfista de todos os tempos e é por causa dele que eu comecei a jogar com ele Jean-Louis Gouffon Era o meu sonho era o meu sonho jogar com ele E Jean-Louis Gouffon É golfista? Grande, grande Grande guarda-redes e grande Estás a dar pistas Grande companheiro e amigo Ok, não vou dar mais pistas agora Peter Schmeichel Esta é difícil Peter Schmeichel Espetáculo Olha, ainda joguei com quase que joguei com o filho quando eu me vi aqui de Inglaterra Ah, o Casper Exatamente Jogou no City Exatamente Guarda-redes de altíssimo nível Muito bom Siv Balesteros Seve Não é Siv Quer dizer Nós é que estamos a fazer o jogo e ele é que ainda me corrige Espetáculo Siv Balesteros é Epá Um dos teus ídolos Europeu é dos melhores jogadores mais impactantes de sempre de golfe Espanhol de Santander Tens inclusive é uma camisola dele não tens? Não, mas fui convidado para o torneio de inauguração do campo dele no dia que ele entrou no hospital e já não saiu lá Ora, muito bem Dustin Johnson Número 1 do mundo neste momento de gol Este eu não sabia Espetacular Obrigado Tiago é quem fez o guião não fazia ideia René Guita esta é fácil René Guita era o gajo que defendia ao contrário é com os pés um mítico escorpião guarda-redes Levi Achin Levi Achin um mítico guarda-redes russo do tempo que eu andava ainda de um lado para o outro guarda-redes grande guarda-redes Bobby Jones também Bobby Jones é um grande grande jogador de golfe então mas este homem acerta tudo era era Neville Southall Neville Southgate não Southall Neville Southall também é jogador de golfe também é jogador de golfe Boogie Birdie escocese este é o último Boogie Birdie sim é boogie e birdie são boogies e birdies é termos do golfe agora boogie e birdie é muito bem Ricardo muito bem era rasteira exato inventámos aqui senão para ver se tu adivinhavas mas bem sabes o que eu estou treinado que fiz ontem acabei uma parte do curso de treinador e também era tinha rasteiras é difícil apanhar-me e realmente não conseguimos apanhar-te portanto parabéns Ricardo chegámos agora ao fim infelizmente chegámos ao fim da entrevista parece que foi curtinha não é? só para te mandar um grande abraço e muito obrigado por ter estado aqui com nós obrigada Ricardo gostámos muito obrigado eu obrigado para a vossa companhia foi um instantinho a entrevista pronto quando quiserem cá estou eu vai quando quisermos numa casa contamos contigo está bem? um abraço ou aprende a jogar golfe um abraço para todos para a produção vou defender-se em luvas agora ficávamos aqui até amanhã beijinhos beijinhos não um abraço um abraço podes mandar beijinhos para o Ricardo beijinhos e abraços beijinhos em época de Covid não pode ser portanto é um abraço longínquo com distância foi isto satisfeitos quem dá o que tem a mais não é obrigado nem apitaste nem nada apita lá pi 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 este manual é muito afrouxo se tivesses que inventar uma pita manual como é que fazias? pi 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 qual era o tator? pi 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 acabou eu cantava mesmo acabou e chegámos ao fim não foi? chegámos ao fim deste longamento há mais terça-feira com um novo convidado neste Sport Beleza onde só há a beleza do desporto passa tempo não se esqueça de darem like participem já viram qual é que é o prémio é brutal subscrevam muito importante e para a semana cá estaremos terça-feira mais um podcast Sport Beleza comigo e com a Filipe Galrão contigo de certeza absoluta contigo Rui Simões não sei e portanto malta um beijo e um queijo manda sempre beijos não, não se usa um beijo e um queijo nem abrejos nem sim, vou recuperar as pressões e tu nunca me deixas usá-las não comigo não tens sorte a não ser que menciones defesas centrais então adeus Rocha e Paulina e te off barulho